E aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui de... meu Deus! É, eu bati aqui no carro. Mais um vídeo de Forza Horizon 4 aqui na DLC de LEGO. Vocês podem ver aqui que eu consegui finalmente este carro que eu estava querendo bastante, que é o McLaren Senna versão LEGO, né? E, pois bem, eu já joguei bastante ele aqui, depois que eu consegui este carro. Só que eu deixei o evento que desbloqueou assim que eu consegui este carro para fazer aqui em vídeo. Então a gente vai fazer ele aqui hoje. Mas antes de mais nada, deixa eu só fazer uma outra coisa aqui. Primeiro, só vou avisar aqui para vocês o seguinte. Eu sei que muita gente entra nesse tipo de vídeo aqui para saber como é que consegue este carro. É bem simples. É só você ir jogando. Uma vez que você entrou na DLC aqui de Forza Horizon, no caso do LEGO, né? Aí você vai conseguindo peças, certo? Aqui vocês podem ver aqui no topo que eu estou com 3.545 peças. Se eu não me engano, é 2.600, que é quando você consegue desbloquear este carro. E é só isso. Você vai jogando, fazendo os desafios, jogando aqui as corridas. Todas as corridas que tem este quadradinho aqui amarelo, é porque dá peças. Então, com estas peças você vai juntando e subindo de nível até chegar a 2.600, acho que 2.650 na verdade, ou 2.645, eu não sei. É mais ou menos isso aí, que aí você consegue desbloquear o McLaren Senna. Aí você vai fazendo mais pontos, vai desbloqueando as outras coisas. Vocês podem ver aqui que quando eu chegar a 4.000, eu vou desbloquear esta casinha aqui lá da minha casa, né? Que é um chalé com lago. Pois bem, isso já foi avisado. A outra coisa que eu queria fazer, antes de ir para o evento, é vir aqui em carros, porque eu tenho aqui um monte de pontos de maestria de carro e eu vou já usar neste carro aqui do Senna. Neste McLaren Senna, porque eu provavelmente vou usar ele bastante. Na verdade, eu já usei ele bastante. Estou desbloqueando aqui todos os pontos. Todas elas me dão algumas habilidades a mais. Essa aqui, por exemplo, a sequência de habilidade, ela dura duas colisões. Ela é a mais cara, se não me engano, e é a que mais compensa também. Aqui eu vou ganhar 30.000. Aqui eu também vou ganhar mais tempo na sequência de habilidade. Enfim, são só coisas que vão dando mais pontos, né? Então eu vou desbloquear tudo, não vou nem falar nada. Eu vou deixar essas de sorteio para o final. Aqui é um sorteio, né? Deixa eu já pegar logo ele. Nossa, eu tenho outras coisas para conseguir aqui em sorteio. Vou pegar logo tudo de uma vez aqui, aproveitar aqui no vídeo. Tem umas roupinhas, as roupinhas dos bonecos que são muito ruins. Quando o jogo foi lançado, eu achei legal ter esse negócio de boneco, de ter roupinha, esses negócios. Só que os bonecos e as roupinhas são tudo muito feio, velho. É tudo muito feio. Eu não gosto. Essa aqui Aumento na pontuação de habilidade de velocidade. Aqui vai me garantir mais um sorteio. Aquele último ali, eu esqueci o que é aquilo. Já já eu vou olhar. Aqui, 75 padrão. Tô rico pra caramba nesse jogo. Eu vou desbloquear. Ah, entendi. Se eu... Eu vou ganhar um bônus de 200% de influência nas próximas 10 corridas de campanha. Beleza. Então, eu já vou aqui pro evento, que eu já sei que é bem aqui na frente, o destino que eu quero ir. Esse bim aqui. Eu... Vou manter o McLaren Senna. É a única opção que eu tenho ali. Mas era com ele que eu queria correr mesmo. Ah, eu vou correr contra um McLaren Senna de verdade. No caso, é o carro Lego contra o Senna de verdade. Pô, muito massa. Tô aqui pra iniciar. A torcida ali já tá eufórica. A torcida de Lego. Aqui tá falando que eu tô ganhando com facilidade agora. Na outra vez, ele falou que tô com dificuldade. Aqui ele quer aumentar a dificuldade de gravatar. Eu não vou aumentar, não. Eu vou até mostrar pra vocês. No outro vídeo, eu tava com 50% de bônus de dificuldade. Mas eu resolvi aumentar pra 60%. Eu desliguei alguma coisa aqui. Acho que foi esse controle dessa habilidade. Ou controle de tração. Eu não sei. Alguma dessas coisas eu desliguei. Aqui eu tô na especialista. Pra quem não sabe, especialista. Depois tem a pró e a invicto. Aí antes tem muito habilidoso. Experiente, mediano, inexperiente e novato. Eu tô deixando na especialista, né? Então eu não vou mexer nisso aqui agora, não. Então vamos começar aqui a corrida. Senna versus Senna. Bora lá. Eu tô acostumado a jogar no Xbox, mas pra gravar eu tô preferindo usar aqui no PC, né? Aí eu tô achando estranho que a tela é mó. Vamos lá. Esse carro é muito bom, velho. Esse carro aqui é o meu carro favorito desse jogo. Ele não é o mais rápido. Não é o mais fácil de dirigir. Mas também não é difícil. Não é tão devagar também. Será que deu ali? Ou vou ter que recuar? Não, deu. Mas eu vou ter que recuar do mesmo jeito porque eu voltei muito mal pra pista. E é isso. Eu gosto muito desse carro. É o carro da capa do jogo, pra quem não tá ligado. É o carro principal aí do marketing do jogo foi esse, em cima desse carro aqui. E eu tô ficando pra trás, né? Eu tô ficando muito pra trás, na verdade. Aqui eu bati, eu não devia ter batido. Eu tô começando a ficar preocupado se eu vou conseguir passar esse cara. Aqui eu podia cortar, né? Mas não pode porque tem que ir pegando essas faixas aqui. Aqui eu bati. Nossa, eu tô muito pra trás. Como é que esse carro pegou tanta distância assim? Não é pra ser o mesmo carro? E não tá numa dificuldade até razoável? Não falou que eu tava ganhando com facilidade? Será que é porque eu tô em vídeo? Porque em vídeo eu sempre faço tudo errado, né? Vamos lá, me concentrar um pouco mais. Mas eu já tô quase no final. Eu não vou conseguir ganhar esse não. Deixa eu já reiniciar aqui. Vamos lá, vamos começar de novo. Eu não posso deixar ele pegar tanta distância assim nesse começo, não. Concentração máxima aqui agora. Olha, ele já tá começando a se distanciar de novo. Mas eu não vou deixar ele se distanciar muito, não. Olha, eu tô na cola dele. Bem diferente da outra vez, né? Aqui eu passei. Fiz a curva bem até. Vou tentar não usar nenhum retroceder aqui. Como sempre. Na passada que eu perdi eu usei, né? Uma vez. Aqui eu vou tentar usar nenhuma. Apesar de que ele tá bem na cola também agora. Aí você fica um pouco com medo, com receio de sair da pista. Aí acaba diminuindo demais e o cara te passa. Aqui eu tenho que diminuir mesmo. Bati. Ele tá bem aqui atrás. Mas tá de boa, tá de boa. 54% da prova concluída. Fazer as curvas tudo certinho aqui. Aqui eu não posso sair muito. Senão eu bato de frente na casinha ali e aí ferra tudo. Aqui eu tinha que ter feito mais fechado que isso. Mas beleza, ainda tô na frente dele. Consegui jogar o carro na frente dele. Não, 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 não. Ele me passou, mas eu consegui passar de volta. Já tô perto do final já. 76%. Vamos ver se vai dar pra ganhar mesmo. Aqui foi uma freada do necessário. Eu só precisava tirar o pé do acelerador que nem eu fiz aqui agora. O cara tá na cola. Ali já, aqui é a reta final já, né? Vamos lá. É agora. Com mais cuidado que eu sei que bem ali naquele meio tem um montinho de Lego. E pronto. Venci aqui a corrida, primeiro lugar. Diferença aí mais ou menos de um segundo. Um segundo e... Menos de um segundo, na verdade. Não, foi mais de um segundo, na verdade. Não sei, eu não esqueci como é que se calcula. Ganhei até uma conquista aqui. Vença o evento da Senna Lego Speed Champions. Eu acho que esse é o último evento do jogo. Eu posso estar errado. Evento do jogo não, evento da DLC, né? Eu posso estar errado. Pode ser que tenha outras. Não sei se tem mais carros Lego no jogo também. Eu acho que não, porque eu fiz um... Eu completei esse negócio bem aqui, ó. Cadê? Isso aqui... Que é tipo um negócio que você passa por... Aí nele se dirige vários carros Legos. Eu acho que eu... Só dirigi, na verdade, uns quatro mesmo. Então eu acho que não tem mais. Agora outra coisa que eu queria fazer era encontrar esses... Que não está mais aparecendo. Eram os negocinhos de ET que tinha. Falta esse evento aqui que eu não fiz ainda. E eu acho que só, por enquanto. Por enquanto não, né? Porque eu joguei pra caramba. Fiz muita coisa nesse jogo. As outras coisas que eu preciso desbloquear é mais isso aqui, assim. Esses eventos, esses... Esses desafios aqui de radar e de zona de velocidade e de drift. E elas eu vou fazer depois. Mas é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Foi um vídeo bem legal de fazer. Esse é um jogo bem bacana. Eu estou gostando muito de jogar nessa DLC aqui de Lego. É muito massa mesmo. Valeu cada centavos que eu gastei aqui. Espero que vocês tenham gostado também. Se inscreve no canal caso você não seja inscrito aqui. E quiser acompanhar mais vídeos aqui no meu humilde canal. Se você tiver gostado do vídeo também, você pode deixar um like. Enquanto eu vou voar aqui agora nessas rampas. E vou cair aqui no... Isso aqui é tipo um aeroporto, né? Muito legal. Então é isso, galera. Então se você gostou desse pulo, dê um like. Se você gostou desse jogo, desse vídeo, dê um like também. E se inscreve caso você não seja inscrito. Eu vejo vocês então na próxima. Até mais, galera. Falou!